Quando eu acordo de manhã, meu primeiro pensamento é a mistura de nojo de como a minha vida está agora e de choque por estar viva mais um dia, porque cada minuto é uma luta agora, desde o primeiro minuto até o último. Eu questiono por que Deus me acorda para viver mais um dia desse jeito. Eu sou uma prisioneira que não faz nada por causa do tamanho que eu fiquei. Meu peso dificulta muito a respiração. Eu tenho que usar oxigênio muitas vezes, só para ter o ar que meu corpo precisa. Eu sei que minha saúde está debilitada por causa disso, a ponto de nem conseguir cuidar de mim mesma ou de morar sozinha. Eu tenho que pagar uma amiga minha para ser minha cuidadora e me ajudar a fazer tudo. Down! Down! Bom dia. Bom dia. Quer se levantar? Quero sim. A Down mora comigo e cuida de mim. Sem ela, as coisas seriam ainda piores, porque eu não consigo nem sair da cama sozinha. Foi a esse ponto que meu corpo chegou. E depois que eu levanto, eu mal consigo andar alguns metros. Não consigo me movimentar por causa do peso. Eu também tenho um linfedema na parte inferior do corpo, que torna qualquer movimento doloroso. Por isso, eu tenho que fazer tudo dentro do quarto, até usar o banheiro. Eu tenho uma cadeira higiênica ao lado da minha cama. Aí, quando eu termino, a Down tem que me limpar. Acho que esse é o momento mais humilhante do dia para mim. Tudo bem. A bacia está pronta. Eu vou levantar e vou sentar mais para lá, tá bom? Pera aí. Tá bom. Segura aqui para mim. Tá. O que eu faço pela Joyce é ajudá-la a sair da cama de manhã, ajudá-la a usar o banheiro e dou o banho nela de duas a três vezes por semana. É um processo demorado e quando acaba, eu e ela ficamos exaustas. Tomar banho é um processo bem cansativo, porque é difícil alcançar todas as partes do meu corpo. A gente lava a parte inferior da barriga e embaixo dela, na cama. Mas quando a Down acaba... Pronto. Tem que usar um secador de cabelo para secar essas áreas, porque se ficar úmido entre as dobras, a umidade não sai e os fungos provocam lesões que infeccionam. Mas a Down também tem que passar um creme de óxido de zinco em mim para ajudar a prevenir as lesões. Sem ele, a fricção natural que eu tenho nas dobras pode começar a rachar a pele com o tempo. Eu fico preocupada com as lesões, porque eu já fui parar no hospital por causa delas. Pode se sentar agora. Se a gente apressar alguma fase do processo, pode ser um problema para mim. Quando ela termina, eu volto para a cadeira higiênica para ela limpar minhas nádegas e outras partes que podem infeccionar rápido se a gente não tomar cuidado. Espera um pouco. Pronto. Depois a gente vai para a última fase. Pronto. Aí terminamos a parte superior do corpo e as pernas, comigo na poltrona, com o uso de uma esponja. Mas todo o processo do banho pode levar quase uma hora. Eu fico exausta física e emocionalmente quando acaba. A Down sabe que eu já estou com muita fome a essa altura. E ela sempre tem alguma coisa pronta para eu comer. Eu fico muito feliz em poder finalmente comer. É o momento que eu espero ansiosa desde que eu fiz minha última refeição na noite anterior. A primeira garfada é o melhor momento do meu dia. Quando eu estou comendo, eu acho que não existe nada melhor que isso. Quando eu estou comendo, eu não me preocupo com mais nada. Eu só penso como a comida é boa. E minha vida é assim. Fico sentada na minha poltrona até o fim do dia. A Down me traz a comida e eu como até chegar a hora de voltar para a cama. Eu praticamente vivo para comer, não saio desse quarto. Isso só vai mudar se eu desistir da comida e parar de comer assim. Mas eu não posso. Para mim, é a única coisa que faz valer a pena acordar. Eu só queria que, de alguma forma, fosse possível mudar meu passado. Só que é impossível. Quando eu era bem pequena, eu era uma criança de peso normal. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha uns três anos. E meu pai nunca foi presente na minha vida depois do divórcio. Eu vivia a maior parte do tempo com a minha mãe. Mas as coisas mudaram quando eu tinha sete anos, porque foi quando a minha mãe começou a namorar uma pessoa que viria a ser meu padrasto. Ele tinha três filhos e uma filha. Quando decidiram se casar, minha mãe foi morar com ele e me mandou para a casa da minha avó. Me senti abandonada pela minha mãe. Parecia que ela não me queria mais. Eu fiquei muito chateada, magoada com isso, mas eu adorava morar com a minha avó, porque ela sempre me dava atenção, me alimentava e não deixava faltar nada para mim. Acho que foi aí que a minha paixão pela comida começou. Só que ela me dava tanta comida que eu engordei mais de 20 quilos quando eu estava com ela. Com oito anos, eu pesava mais de 40 quilos. Eu estava engordando e sempre perguntava para minha mãe quando eu poderia voltar a morar com ela. Depois de um tempo, ela acabou indo me buscar para me levar de volta para casa. Mas nesse dia, ela levou um susto e ficou nervosa ao ver o meu tamanho. Quando a Joyce morava com a minha mãe, eu não imaginava que a minha mãe estava dando tanta comida para ela. Quando eu vi o tamanho dela, eu fiquei horrorizada. E eu fiquei com muita raiva da minha mãe por ter permitido que a minha filha engordasse tanto assim. Depois, a minha mãe me levou de volta para o Kansas para morar com ela e minha nova família. Mas não foi como eu tinha imaginado. Ela me fez seguir uma dieta rígida depois que eu saí da casa da minha avó. Eu estava num lugar diferente, com uma nova família, e não podia ter a única coisa que me consolava e ajudava a me sentir melhor. Aí eu fiquei chateada com a minha mãe. Nos anos seguintes, a gente brigava o tempo todo. Felizmente, quando eu tinha 12 anos, minha mãe e meu padrasto se divorciaram. E a gente se mudou. Foi um alívio sair daquela casa e morar só com a minha mãe. Mas a gente discutia muito, porque ela me obrigava a fazer dietas absurdas para eu emagrecer. Isso nunca me ajudou a emagrecer. Por mais que tentassem me controlar, eu sempre dava um jeito de comer escondido. Nos dois anos seguintes, eu tirei minha habilitação e fui trabalhar numa lanchonete. Naquela altura, eu não ficava sob a supervisão direta da minha mãe. Ela não podia me impedir de comer o que eu queria. Com 16 anos, meu peso aumentou muito. Mas a minha mãe desconfiou do que eu estava fazendo e quando ela descobriu, ficou muito triste, tentou fazer com que eu parasse de comer. O objetivo dela era me tirar do emprego na lanchonete e me ajudar a abrir uma creche em casa. Eu relutei em trabalhar com a minha mãe, mas não resisti, porque era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu adorei. Depois, fiquei agradecida à minha mãe. Mas isso não me impediu de comer o que eu queria. E quando eu me formei no ensino médio, aos 18 anos, eu estava com 160 quilos. Depois do ensino médio, eu trabalhava na creche em tempo integral, mas eu continuava comendo muito e engordando. Com 20 anos, eu estava com mais de 200 quilos. Com 21 anos, comecei a sair com uma pessoa. E quando o relacionamento ficou sério, comecei a ter pesadelos sobre uma coisa que tinha acontecido comigo e um dos enteados da minha mãe. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe e meu padrasto deixaram o filho dele cuidando de mim. Eu fui dormir e acordei com ele sentado na minha cama. Ele estava esfregando as minhas costas. Essa foi a primeira lembrança que eu tive durante anos e anos e anos. Os sonhos mostravam o que veio depois disso comigo, tentando lutar com ele. Era assim, era um sonho que eu ficava arranhando os braços dele. Naquela altura, eu não sabia se eram só sonhos ou... se eu mesma estava juntando as peças, porque era muito confuso. Aí eu fui no centro de aconselhamento comunitário, conversei com uma pessoa lá e tentei entender o que tinha acontecido. Eu guardei tudo isso para mim. Eu não contei para o meu namorado, simplesmente terminei com ele. Só contei para minha mãe há pouco tempo, quando eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela não teve reação. Infelizmente, quando eu contei para ela, foi no meio de uma discussão. Eu não falei com muito tato e ela falou, você nunca me contou nada disso. E eu falei, eu não queria deixar todo mundo nervoso e chateado. E aí, esse assunto acabou morrendo ali mesmo. Na época, as lembranças reprimidas haviam retornado e eu tentei superar e seguir com a minha vida. Me concentrei em montar o negócio da creche com a minha mãe. Continuei engordando e estava com quase 230 quilos com 25 anos. Foi nessa época que o meu pai faleceu. Ele teve um ataque cardíaco com 44 anos, por causa do excesso de peso. Eu sabia que ia acabar como ele. Comecei a comer menos para emagrecer, mas a empresa estava crescendo e eu administrava tudo. Os dias eram estressantes, a comida me ajudava. O movimento era tanto que eu precisei contratar mais gente e contratei a minha melhor amiga Dawn. O movimento era tanto que eu precisei contratar mais gente e contratei a minha mãe.